Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui, Sandra Bandeira Família e Natureza. Não é pessoal, é que o Silvio liga ali e não me avisa, né? Ele fica fazendo gesto. Eu acho engraçado. Bom dia pessoal, estamos aqui para mais um videozinho no canal Sandra Bandeira Família e Natureza. Sejam todos bem-vindos aí a esse vídeo. Muito molhado, mas muito abençoado. Hoje é dia 18 do 11 de 2023, pessoal, num sábado. Agora é exatamente 10h28 aqui para mim, né? No meu celular. Vamos dar uma volta aqui em Bé. Estamos em Bé, do lado de Bé, litoral norte gaúcho. E vamos dar uma volta aqui para vocês verem como que ficou depois dessa noite chuvosa, pessoal. Pensa em trovoada e rai-lâmpago e chuva. Acho que até pedra caiu foi essa noite aqui em Tramandaí. E arredores... E arredores, pessoal, foi muita chuva, muita trovoada. Então agora aqui, ó, 22 graus, sensação térmica de 22 graus, 18 km por hora do leve do vento do noroeste. do noroeste. Bora lá, pessoal, ver como é que está. Estamos aqui na Nilza Costa Godoy. E está comigo aqui o Nolan para dar o bom dia, o olá dele para vocês. Bom dia, pessoal. Vocês estão muito bom? Se não, então eu vou ficar agora com esse vídeo que legal e abençoado. E também tem canal? Sim, é Nolan Criatividade. Olha! Aqui está uma paradinha, pessoal. Está muito ruim. Verdade. O para-brisa começou a embaçar demais. O Nolan tem canal. Comecei a ficar muito fechado o carro aqui. Está ficando muito ruim. É por causa da água, pessoal. Tem muita água. Aqui ainda tem menos. Vocês vão ver ali na frente. Como é que está, né? De água. Está bem alagado. O braço morto está mandando água aqui. E para a Nilza aqui. Deu, senhor? Deu. Bora lá, então, pessoal. Ver como é que está essa situação. Nós saímos de uma live agora, né? Uma live abençoada ali. Um povo abençoado, separado por Deus. Obrigado, senhor, pelos nossos seguidores serem tão queridos, tão amáveis assim. Agora já baixou, pessoal, um pouco. Se você olhar na live, vocês vão ver. É, pessoal, tudo isso aqui era parelho. O asfalto não aparecia. Agora já baixou, ó. Agora vem o carro lá. Essa janela está aberta. Aí, pessoal, agora já baixou a água, né? Quem for ver lá na live vai ver isso aqui tudo parelho. É lá do braço morto que vem. Olha o lago, o ovalo ali, ó. É muita água, pessoal. Choveu muito essa noite. Estamos aqui na Barra de Imbé, né? O povo está aí arriscando um peixinho. Tem muitos pássaros lá do outro lado, pessoal. Esse carro aqui está sempre vendendo peixe, viola, né? Tainha, camarão, mas vende de tudo ali. Então, não podia deixar de fazer um videozinho pra vocês hoje nesse dia aqui, ó. Chuvoso, nublado, mas abençoado. Está clareando, pessoal. Bem-manhã, quando a gente fez a live, né? Alguma hora e pouco atrás, estava bem mais fechado, né, senhor? Agora está abrindo um clarão, ó. Que está esquentando também, cada vez mais. É, verdade. Está quente. E lá do outro lado já começou as obras, né? Da revitalização lá da prainha ali do lado de Tramandaí. Ah, vai ser muito, vai ficar muito bonito aí, né? É, diz que vai ser, não? Bem bacana, bem legal. Bora lá, então, pessoal. Fazer esse passeio. Ah, agora me deu mais fome. Ela estava com fome. Pessoal, está um cheirinho aqui, ó, da confraria, da praia. O restaurante aqui, que, meu senhor, beijão pro nosso povo lá dos Estados Unidos. Pra Lia, pra Mia, pro Gelso, o Cardoso, beijão no coração. Eles lá, eles estão no outono, né? Já está quase dando início ao inverno lá em Atlanta, lá na Georgia. Beijão pra vocês aí, beijão no coração. Pra avó Bia também, está viajando, passeando. A avó Bia está na Bahia, pessoal. A nossa seguidora querida aqui, e o Vojane. Beijão pra eles lá, aproveitem bastante o passeio deles lá. Ó, está aumentando a chuva, pessoal. Tinha dado uma trégua, agora olha o tamanho dos pingos, ó. Dá pra ouvir aqui no teto da caminhonete. E o lago do Braço Morto ali, meu senhor. Acho que a gente pode entrar naquela rua, e ir lá perto, sem ir lá, né? Ahn? Vamos entrar na rua do Braço Morto, sair lá perto, sem entrar. O pessoal vê? É, o pessoal vê o vídeo, e daí o pessoal que dá live também, que estava curioso, já vê. Porque a gente não entrou lá, né? Não. Entramos só na Jerônimo, parece. A gente está Jerônimo. Não, não é, não é. Não entrou na Garibaldi. Na Garibaldi. Viu, pessoal, o buracão, ó. Por isso que dessa vez não tem muita aventura, porque... Como é chuva muito frequente, está muito, os buracos muito profundos. Daí não dá pra arriscar. Viu, pessoal, aí é água. Uhul! Bora lá! O Rodrigo hoje não entrou na live. Um beijão pro Rodrigo, beijando o coração dele. E da Mayara. E da Mayara. Beijando o coração deles, que eles têm um ótimo fim de semana também. Depois eles vão ver o videozinho aí, ó. Ou até a live, né? É, até a live, de repente, o video é live, né, não? Olha, pessoal, o outro dia que a gente passou aqui, que não tinha tanta chuva, estava tudo alagado isso aqui. Hoje, nós surpreendemos quando viemos aqui, né, tio? Ah, e ó, surpreendendo com o mar lá. E o Silvio deu bom dia pro povo, eu nem sei se deu bom dia. Acho que não. Bom dia, pessoal, boa noite, boa madrugada. É aqui nessa que a gente vai entrar. Seja o horário que você estiver entrando pra ver esse vídeo aí, que Deus possa te abençoando. Amém, em nome de Jesus. Muito. Ó, pessoal, aqui é a Santa Rosa, ó. E também, pra não esquecer, né, pessoal, tem dois canais no YouTube, Silvio, Segredos da Oficina, Silvio, Traíra em Movimento, e o meu irmão fabrica iscas artificiais para atraíra, que é a Turboístas. Verdade, pessoal. Então, ajuda a nós daí, que nós te ajudamos aqui. Verdade. Obrigadão aí, pessoal, que vocês têm ido também nos... Vê os shorts, onde é que se disse, Lu? É o shortzinho no YouTube. Qual é o último short aí? E o do... No Instagram também, né, pessoal? Olha só, pessoal. Tô postando também uns... Aqui é o braço morto, pessoal. Vê lá na frente, aquele poste lá, que tá aparecendo a lista branca lá, que eles pintam lá, ó. Tem um contêiner lá, ó. Por ali, ó. Tudo é o braço morto. A gente não vai lá, porque a gente já foi ali esse dia, e depois passamos a seco. Os buracos tão muito profundos, pessoal. Ali, ó. Tá na calçada, no cordão da calçada. Acima do cordão da calçada, tá a água. A gente vai parar um pouquinho, porque ninguém quer vir pra cá, né? A rua tá deserta, porque ali é bem profundo. A gente... Olha lá, o contêiner, onde é que tá batendo a água? E o quero, quero já tá... Porque aqui tem uma baixada que é mais profunda ainda, pessoal. Aqui, emparelhou ali, ó. Lá o banheiro, lá no cantinho, ó. O banheiro, o sorvete lá aparecendo. É o braço morto. Então, quer dizer que ali, aquelas casas, tudo de novo, tá no... O peixe tá no asfalto ali. Só que a gente não vai, hoje, se arriscar nessa aventura, porque o assalto já tava muito ruim da outra vez que a gente foi. E a gente não... Como a gente já mostrou, já fez esse tipo de vídeo, né, Silvio? Já atravessamos a água aí com vocês. Olha lá o carro vindo, pessoal, lá, ó. Tá vendo, pessoal? Ó, vamos esperar. Quer um palio, Silvio? É um paliozinho. É um paliozinho, pessoal, lá, ó. Hoje a gente não vai ir, não. Só vai vir até aqui. Olha a onda que faz ali, ó. Ali. Viu, ó. O passando tá bem... Tá bem fundinho ali, pessoal. Vamos embora agora lá. Levar você lá na Avenida Beira Mar de Tramandaí. Pra ver como está Tramandaí hoje. E você ficar por dentro aí da situação do litoral norte gaúcho aqui, ó. Aí, pessoal, aqui já estamos dentro da água. Pra vocês verem. Pra lá tá pior. E a água tá acima do cordão da calçada. Partes aqui já baixou, ó. Já tá abaixo um pouquinho do cordão. Mas pra lá tá acima do cordão da calçada. Bora lá, então, né? Com as pães de louco, já tá... É, pessoal, aqui o dia de chuva, né? É isso aí. Até que não incomodou na live. É que agora a gente começa a passar nas poças d'água. Começa a esquentar o carro. E tudo a umidade. Vai subindo o vapor também, né? E isso, vai aquecendo aqui, tá tudo úmido, né? Se tem uma coisa que tá pequena nessa praia aqui, é a umidade. É a umidade, pessoal. Meio, Deus do céu. Aí tá o marzão, maravilhoso. Rapaz, o freio não obedece na hora. É. Tem que ir na manhã toda a gente. Pisa, ele vai andando. Tá limpo o mar, pessoal. Andava sujo. Em Tramandaí andava limpo e aqui andava turvado, assim, escuro. Agora tá... Tá limpo também. Mandar um abraço também pro Ronaldo e pra Ju. A gente sente... É. A gente sente falta deles, né, Nuno? Sim. Beijão aí, Ronaldo e Ju. Beijão no coração de vocês. Olha, pessoal. Baixou muita água enquanto a gente fez a live, né, Silvio? Baixou bastante. Que é a vantagem daqui, né? É. Aqui dá os torozão, a lágrima já... Já escoa toda a água e... Olha, pessoal. O meu não tá resfriado. E já... Saúde aí, né, Nuno? Também, pessoal. Saúde ou espirro? Desfila na chuva, pessoal. Desfila na chuva. Já não adianta falar. Como assim desfila na chuva? Desfila na frente e tudo na chuva. Pessoal, vai um carro na frente pra vocês verem. Se bem que agora já baixou... Eu ia dizer a dimensão da água, mas agora já baixou... O nível d'água aqui. Cheiro de vico pra Coruba, né? É do cheirinho ali. Eu comprei cheirinho pro carro, pessoal. Pá, mas ele se foca. Eu nem deixo ele pendurado. Eu botei ele dentro do porta-luva. Só que eu abri o porta-luva agora e ele me sufocou. Ó, tá dentro da minha bunda. Parece que eu lambi, pessoal. Mas agora não vai ter água. Tá, nem tem água. Tá? Então nem água. Não risco. Ah, mas já baixou, pessoal. Ixi. Tá praticamente seco já. Tem uma correntezinha de leve. Também tem um bueiro bem ali. Sim. Ó, já não. Já tá aparecendo o asfalto, ó. Só aqui que tá mais fundinho. Aqui a gente tem aquelas caídas, né? Pra água passar. Ó, mas mesmo assim, pessoal. Bora lá! E o Nulo acordou com a chuva, Nulo? Sim. De madrugada. É, pessoal. Na hora eu achei que tava caindo pedra. E eu falei na live, o nosso telhado não é fininho. É telha de barro, sabe? Mas era muito barulho, pessoal. Pode ser que eu abri a janela ali pra dar uma... Pra fazer um videozinho. Daí acabei não fazendo. Porque eu não quis abrir a janela porque era muito raio também. Muito reluco e... Muita trovoada ali. Aqui já abaixou também. Mas tá gostoso, sabe, pessoal? Que nem eu li ali pra vocês, é 22 graus, né? Gestação térmica de 22. A chuvinha, mas tá gostoso. Com chuvinha, tá gostoso, né, Silvio? Com certeza. Tá bom até estar caminhando na chuva, hein? Tem o Carlos, né? Que é o nosso seguidor lá de Niterói, do Rio de Janeiro. Ele disse que ontem lá fez 59.3 graus Celsius. Imagina, pessoal. Pera, sensação térmica? Sim. Nem aqui. Aqui tá 22, sensação térmica é 22. Tá igual. É isso aí mesmo que dá. Sim. Agora quando tá... Se tá 35, tá aquele, mas tá... Tá bem forte lá o calor lá. É, eu prefiro já o frio do que o calor, pessoal. O frio do calor. Ah, eu prefiro o calor, mas não nessa temperatura aí, né? Até uns 30 e poucos graus é o calor. Porque o frio tu vai ali e coloca mais um casaco, uma coisa. Mas e o calor, pessoal? Atenção, 40 graus. Tu tendo que trabalhar, poder te sustentar? Não tem ar-condicionado? Mas... Mas... Com calor... Tu gastas menos dinheiro. Tu usa pouca roupa. Ah, é? Verdade? Viu? Não atua a bola. Ai, ai, ai. Usa pouca roupa no verão. Não é. No verão é tudo mais fácil pro pobre, eu acho. Eu acho no verão tudo mais fácil pro pobre. Tu lava uma roupa, bota ali. Já... Já sepou. Mas eu digo assim, esse calor é extremo assim. Eu prefiro o frio. Isso que eu digo. Uns 30 e poucos graus é bom. Vai passear no centrinho, pessoal? Ah, volta no centro, pessoal. Olha isso. A gente volta ali. Olha que afundou mais ainda, pessoal, o buraco aqui. É isso que eu digo, pessoal. Nos bairros tá onde entrar pra fazer vídeo. Porque viu ali o buraco? Era um buraquinho pequeno, ó. Chuvarada toda a noite toda. Viu ali a profundidade do buraco, né? Imagina nos bairros. Que quase não é dado manutenção e chuva, 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 né? O povo tá escondido, mas as lojinhas tão abertas. Entramos nessa agora, senhor? Não. Ali não pode. Não pode? Não. Proibido retornar, tá ali a placa. Ah, ali tá a plaquinha. Essa aqui agora. Acho que eu confundi aquela lá com essa aqui, ó. Aparati lá na frente, ó. É ali. Vai com aparati, ó. Arrasando. Eu queria saber o que é aparati. O cara botou pra vender aparati. Escreveu errado. Vendo-se uma patati. Vendo-se patati. Veio outro. Quanto é que tu quer no patatá? Só aí é a Tânia. Só, né? São anulizados, por favor. Então tá aí, pessoal. Centrinho da Tramandaí, capital das praias Rio Grande do Sul. Litoral Norte Gaúcho. Estamos passeando nela aqui. Na Avenidinha. Emancipação. Emancipação. Do centro de Tramandaí. Exato. As lojinhas abertas, comércio aberto. Medos aí de corajoso na rua. É que na verdade não tá... O shopping tá aberto também ali, pessoal. O mega shopping. Não tá ruim de estar na rua. Então tá. Uma palavra de motivação pra vocês aqui que o Jonathan Cardoso me mandou lá dos Estados Unidos. Vou dividir com vocês aqui, pessoal. Que hoje não lhe falte ânimo, força e fé para viver um dia abençoado. Feliz sábado a todos. Verdade, né, Silvio? Isso não pode faltar, né? Sim. Não pode faltar ânimo, força e fé. Pra gente ter um dia abençoado. Então estamos aí. Vamos se apegar com Deus. Tudo vira passado. Essa chuvarada vai virar passado. Pra ser comentado. E é isso aí. Cada dia com a sua beleza também, pessoal. Porque tá nublado, mas tá lindo. O mar tá maravilhoso. Vamos olhar tudo com bons olhos. Nós estamos na avenida. Da igreja. Da igreja. O golo não quer falar. Quando eu falo, ele fala junto, pessoal. Porque às vezes ele tá aqui, mas só tá o corpo. A alma tá... Daí eu deixo pra ele falar. Tá longe. Ele fica quietinho ali. Ah, que também tava tudo cheio d'água. Veio uma parte agora. Já baixou. É, já baixou. Tem uma rua aqui pra trás, à direita, aqui. Que enche um monte também. Eu não me lembro que avenida é aquela. Não é do Correio? Acho que não é, né? Não lembro. Aqui, pessoal, é difícil ver isso aqui que nós estamos vendo agora. Eu acho. Olha lá o container. Meio container, né? Eu acho que entupiu os poeiros ali. O sol já foge, já. Já foge. Eu já me lembrei do louvor agora. Vamos cantar o louvor pro povo aí, é sábado? Vamos. O Carlos não tá aqui, não é live? Então vamos. Os que confiam no Senhor, são como os montes de cião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, estão os montes. Assim é o Senhor, em volta do Seu povo, autoridade e poder, o domínio em Suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobra os joelhos e herdam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobra os joelhos e herdam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. É, pessoal, vamos confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor, né? São como os montes de cião lá, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Um ótimo sábado para todos. Estamos aqui na Avenida... Beira Mar. De Tramandaí, pessoal. O povo hoje tímido, né? A chuva não deixou de sair para a rua. São povos corajosos, né, Silvio? É, hoje são os corajosos. Não está, pessoal. O videozinho aí de final de semana, como está tramando aí em Bé hoje. Está aí, ó. Linda, maravilhosa, como sempre. Molhada, mas abençoada. Pessoal, eu falei na live ali, hoje era para ser hoje, só se vai ser à tarde. Vamos ali até ver se... Um campeonato, né, Silvio, de surf. Aham. Era para ser de 18 e 19 de... Do 11. Mas de manhã a gente passou ali na live e não tinha nenhuma movimentação. Só se vai ser à tarde. É, mas deu muita chuva ali, derrubou a tesoura da estrutura que fizeram, arrancou a lona de cima. Se tiver algum surfista ali, vamos tentar? Você vai ter? Não, não, pessoal. Não tem, ó. É que a decemida é assim, pessoal, a guzina dela. Quando tu quer, ela não funciona, né, Silvio? Não, vem agora. Ó, não. Ó, funcionou. Agora funcionou. Meia rouquinha, que nem eu, mas funcionou. E eu só lembro da buzina quando eu vou usar. Mas eu... Pra comprar outro. Eu creio que os surfistas já estão aí. Tem bastante carro ali, ó. Esse lugarzinho aqui, ó. É um lugarzinho que... Não sei se tá bom pro surf, eu não entendo isso aí, mas... Ó, lá temos, eu acho que pôndo a roupa lá. E ainda vai dar pra entrar na beira do mar. De manhã deu, pelo menos. Tá aberto. Que dó, né, galera? Se programou tudo, ó lá, assim, o telhado. É, arrancou, né? Tô. Tomara que esteja aberto. E tem, nossa, ali, ó. Então, tá bom. E aí, pessoal, não vai ter o campeonato com isso. Foi adiado, o vento, eu te disse, deu uma rajada muito forte essa noite. Que dó, né? Também. Pai, pior que o mar tava bonito. Tá, pessoal, o mar tá bonito. É como eu falei, né? Não sei se tá bom pro surf, mas... Tá bonito, tá bonito. Verdade, pessoal. Não, igual aquele dia, né? Outro dia da semana passada que tava aí. Ontem é mesmo, ainda tava bonito. Tava limpinho. O pessoal tem vídeo lá pra conferir. Semana passada não, né? Nessa semana. Não, nessa semana. Ontem também a gente fez live ou a gente tava bonito o mar, né? Uau, olha só. Acho que abriu mais a cratera ainda. É. A gente esqueceu de mostrar na live, né? Isso aqui. É, pessoal. Só aí, o buraco não que abriu. Não consigo ir muito perto ali. Deus livre, eu quem descer de lá de noite não vê isso aqui, hein? E aí, não tem o que fazer isso aí. É verdade. Então, tá, pessoal. Tá feito o videozinho aí, ó. Com muito amor, carinho e dedicação pra vocês aí. Vamos encerrar o vídeo. Tá 27 minutos. Pra não se prolongar muito, né? Que se eu não gosto de vídeo, é muito bom. Beijão no coração de cada um de vocês. Ótimo final de semana aí. Que Deus continue abençoando vocês aí. Em nome de Jesus, pessoal. Com muita saúde, muita paz. Tranquilidade. Vamos ter fé, né? Nos momentos de chuva. Chuva aí, tá dando uma chuva meio anormal. Mas vamos continuar com fé e esperança em Deus, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Que Deus continue abençoando vocês aí. Em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo quanto você tem vindo pelos canais, né? Pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Aos novos inscritos também que estão chegando aí no canal, né? Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e por tudo. Isso. Agora o Nolan vai dar o tchau dele, né, Nolan? Sim. Tchau, pessoal. Também não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. E o sininho vai dar uma notificação pra vocês que tem novos vídeos. E tento não perder uma live e um vídeo. Cada um com o seu tempo. Verdade, pessoal. Então tudo de bom pra vocês. Beijo no coração e até o próximo... VÍDEO! Tchau, pessoal!